Tuberculose, ou TB, é uma das doenças infecciosas mais antigas e comuns. Acredita-se que cerca de um terço da população mundial encontra-se infectada com a tuberculose. Felizmente, apenas cerca de 5% dessas infecções progridem para a doença ativa. Os outros 95% das pessoas infectadas são referidos como tendo uma infecção dormente ou latente. Elas não desenvolvem quaisquer sintomas e não transmitem a doença. A tuberculose é causada por uma bactéria em forma de bastão, ou um bacilo, Mycobacterium tuberculosis. Uma infecção é iniciada após a inalação de mycobactérias presentes em gotículas de aerosol lançadas na atmosfera por uma pessoa com a infecção ativa. O processo de transmissão é muito eficiente, uma vez que essas gotículas podem persistir no ambiente durante várias horas. E a dose infecciosa é muito baixa. Menos de 10 bacilos são necessários para iniciar a infecção. Uma vez no pulmão, as bactérias enfrentam a primeira linha de defesa do corpo, os macrófagos alveolares. As bactérias são ingeridas pelos macrófagos, mas conseguem sobreviver dentro deles. A internalização dos bacilos desencadeia uma resposta inflamatória, que traz outras células de defesa para a área. Em conjunto, essas células formam uma massa de tecido, chamado granuloma, característico da doença. Na sua fase inicial, o granuloma tem o centro de macrófagos infectados e ao redor dos macrófagos, outras células do sistema imunológico. Com a ativação da imunidade celular, macrófagos carregados com bactérias são mortos, o que resulta na formação do centro caseoso do granuloma. As bactérias se tornam dormentes, mas podem permanecer vivas por décadas. Essa infecção contida é referida como tuberculose latente e pode persistir por toda a vida de uma pessoa sem causar quaisquer sintomas. A força da resposta imunitária do corpo determina se a infecção se mantém latente ou avança para a próxima fase. Em pessoas saudáveis, a infecção pode ser interrompida permanentemente neste ponto. Posteriormente, há a cicatrização dos granulomas, deixando pequenas lesões calcificadas. Por outro lado, se o sistema imunológico está comprometido por medicamentos imunossupressores, infecção por HIV, desnutrição, envelhecimento ou outros fatores, as bactérias podem ser reativadas, replicar, escapar a partir do granuloma e se espalhar para outras partes dos pulmões, causando a tuberculose pulmonar ativa. Essa reativação pode ocorrer meses ou mesmo anos após a infecção inicial. Em alguns casos, as bactérias podem também se espalhar para outros órgãos do corpo, através do sistema linfático ou da corrente sanguínea. Essa forma generalizada da doença, chamada de tuberculose disseminada ou tuberculose miliar, ocorre mais comumente em pessoas muito jovens, muito idosas e aquelas com infecção por HIV. A tuberculose é geralmente tratada com antibióticos. Vários antibióticos são usualmente prescritos por muitos meses, devido à lenta taxa de crescimento das bactérias. É muito importante que os pacientes completem o curso do tratamento, para prevenir o desenvolvimento de bactérias resistentes aos medicamentos e recorrência da doença. Legenda Adriana Zanotto